Eu te esperarei, nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos seus olhos ainda existe amor Seu olhar me diz eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Se me dá conta eu regresso, eu paro e penso E eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincera, eu te prometo, não me olha Depois que abri essa porta Aí te digo, se for não volta 7 de setembro, a tua amiga me ligou me dizendo Que você estava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Que eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos seus olhos ainda existe amor Seu olhar me diz eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Manda 007 Manda 007 Eu esperarei Manda 007 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 Obrigado.